Senhor, amém! Chuva de graça, chuva pedi o Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador, Cristo nos reconciliou. Chuva de graça, chuva pedi o Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador, Cristo nos reconciliou. Chuva do Consolador, Cristo nos reconciliou. Chuva do Consolador, Cristo nos reconciliou. Chuva de graça, chuva do Consolador, Cristo nos reconciliou. Chuva do Consolador, Cristo nos reconciliou. Chuva de graça, chuva pedi o Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador.